Como é que é pessoal? Aqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuação aí do último vídeo que foi o treino com o meu primo. Depois de um treino daqueles, temos que nos alimentar bem. Olhem só o peso pós-treino. 100 gramas de arroz, é muito? 100 gramas, ó primos, Jesus! 150 de franguinho e para encher um bocadinho mais o estômago, aqui um bocadinho de alface com 5 gramas de azeite, já está contabilizado nas macros. E claro, aquele ketchupzinho, né? Da Prozis, para dar aquele sabor extra. Mentamos assim, ó. É zero. Podemos abusar um bocadinho. Vamos lá, estou com uma fome. Que nem é bom. Esta refeição, 470 calorias, 51 gramas de proteína, 39 gramas de hidratos e 11 gramas de gordura. Só meti 5 gramas de azeite aqui. 5 gramas de azeite, está 5 gramas de gordura. Agora pensa, um abuso com os azeites nas saladas. Ah, e tal? É bom, Mac, mas vou comer uma saladinha. Pois é, meu amigo. Para isso comias um Big Mac. Às vezes as saladas de McDonald's e fast food, assim, cadeiras de restaurantes, estão mais calóricas do que um menu normal. Por isso, façam atenção. E agora, sobremesa, temos aqui, 150 gramas de abacaxi. Abacaxi para ser chique. Porque isto é ananás, não é? Mas um gajo diz abacaxi, para ser mais chique. Fosquinho, frigorífico. Hum, 150 gramas. Dá-me 25 gramas de hidratos. Estamos, neste momento, com 115 gramas de hidratos. Como eu vos disse, nos dias que eu treino, 150 gramas de hidratos. Nos dias que não treino, de 50 a 100. Por isso, depois, logo à noite. Ainda dá para comer, assim, um iogurtezinho com um bocadinho de granola ou com fruta. Se calhar faço, assim, um iogurtezinho com morangos, que também é top. Hum, essa é das minhas frutas favoritas. E isto, morango e melancia. Esquece, adoro. E depois de comer, fui desafiado. Por quem? Aqui pelo meu primace. E foi-me desafiar no bilhar. Pessoal, a aposta desta vez, são 10 euros em compras. Primace, quem perder, vamos ali ao Lidl. Quem perder, vai ter que pagar 10 euros em compras. Vamos bingar do ping-pong. 20... 8, não foi? Ou 21, 8. Do ping-pong, do basquete, da praia. Agora o ping-pong. Estás a esquecer da praia, das caixas? Também foste, perdeste? E depois fui, daquilo das 15. Vais-te pingar hoje? Quero ver isso. Vais levar. Vamos ver, vamos ver. Olha, vai preparando aí os 10 paus, pois precisar. Já sabes o que eu vou comprar, não é? Franguinho, olha, um salmãozinho, top. Para mim vai ser um sushi, talvez. Sushi não é 10 euros, é de fuzer. É 13. É 13 euros, duas caixas. Ah é? Outra vez, pronto, a vizinho. Será que vais comer sushi? A vizinho um bocadito. Vamos ver se vais comer sushi. Maltinha, siga-se aí, vamos lá. Vamos jogar então aqui uma partida de bilhar. Podias ter apostado comigo em tudo, ó primo. Agora a bilhar já foste. E as regras, vocês já sabem, é sempre as regras aqui de casa. Ok? Vamos fazer bola na mão, quando há alguma falta, bola na mão. E a preta tem que ser marcada à tabela e a escolher o buraco. Que é para não ser uma coisa à sorte. Vamos lá! Que massa! Tu ainda não aprendeste. Vens levar no cor. Tu ainda não aprendeste. Podes abrir? Não, não te faço. Abro? Sim. Aos. A linha aberta. A linha aberta. Agora sim. Cuidado de ter marcado uma. Vou marcar uma aqui. Quase marcado uma ali. Seus copiãs. Sim. Então é uma força. Pai, isto está a bilhar, está sujo. Isto foi o trinho. 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 Marquei com uma válvula. São gais fixos. São gais fixos. Marques as válvulas. Não. É quase impossível. Este é um bocadinho de caca. A válvula é muito. A goça vai lá. O que é que eu sei se está aberto de restaurante? Não sei para o que é que és, mano. E buscar lá o sushi. Vais buscar sushi. Vou começar a marcar as válvulas. Ai, que merda, mano. Ah, mas tem um jogo bom, não é? Ah, tens aqui as sete. Ora. Os avós, está certo? Vais que eu vou. Se mandar aqui uma, veste aí uma. Vai bater na verde e vai entrar no meio, não é? Está quieto. Estou a se ver se demais, pá. Já lhe, está certo. Estás a ver, está. Até que te ajudam. Não, mas acerta. Ajudas a fazer falta. Onde é que passa? Acerta. Ai, não passa. Só se tu me permitires que eu tire a tua daqui. Aqui há. Não tinha visto a mais. Olha, não pode. Aí, mas não vai entrar. Não é uma pontinha. Pode. Esta marca. Já. Estás aqui vendido. E é outra a ficar ali, não é? Mas... Estás a ver? Também te ajudo. Estás a ver? Não é só tu que me ajuda. Tens que precisar uns pacotes. Exatamente. Está a porta ali. E a preta? Está a tabela? Está a tabela. Tens que dizer a curar. Sim. Claro, senão não vai dar sorte. Está preta, mano. Marcar a tabela mesmo. Suave. Com calma. Com calma. Temos tempo. Ah, não está a porta ali. Temos a porta ali. Vamos. Ai, a sério, Marcar. Está top. Eu vi logo no tacado. Estava aí com muito efeito. Estava aí com muito efeito. Eu vi logo aqui a dar merda. Eita. É para esta ficar aqui, ao branco. É para tirar aqui. Ai. Ai. Que aí. Olha, tens o olho não à porta, não. Tens o olho ao preciso. É muita força. Está fácil. Estamos na preta. Estamos na preta. Estou subido. Não dá para fazer nada aqui. Está a lheio, se calhar, não. Vou pintar aqui neste. Buraco 4. Só espero que não falas a tabela assim. Se for, é a marca. A pior das ocasiões é a marca da tabela. Ai, minha menina. Não dá, mãe. Não tentava disso agora. Se mandasse mais paulares, já ficava na tabela. Sim, velho. Não, não. Não. Porra. Sim, senhor. Tensão. Sim, senhor. Tensão neste momento. Onde é que é? Olha que se marcas no buraco errado, fodeste. Vai, pá. Buraco 3. Vai ser impossível, não é? Já. Pá, foi mais ou menos para lá. Foi. Mais olhas e porra. Opa, pessoal, vou arriscar. É neste. Vou arriscar. Se quer um arriscar, não me tis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O corpo não tocava na branca. É. Viste? Se tocas sólido, não sei se iria para lá. Vai, vai, vai. Viva! Ai, cara. Ui, não é? Espetáculo, amor. Ai, parece sermos vencedores, não é? Foi um bom jogo. Sim, senhor. Boa tabela. Bom jogo. Vamos lá. Temos que ir rápido. Vai ser daqui a meia hora. Há horas. Vamos lá no instante, então. Primaço. Mas vamos ao líder, não é? Porque o gajo já está fechado. Mas veja agora no Google se está bem. Sushi. Este gajo só quer sushi, não é? Olha a ver se está abaste. Mas deve estar fechado. É segunda-feira. Todos os restaurantes fecham. Parece que deve estar fechado. Vamos ao Lidl no instante. Fecha daqui a meia hora. Vamos seguir rápido. Então vamos lá. É? Prontos. Eu não sei como é chá, mas... Fazemos assim, bem na mesma. Se estiver fechado, vamos ao Lidl. Vamos lá. Estás contento, hein? Estou. É bom ganhar também. Vamos lá. Vamos. Vamos lá pagar a aposta. Temos que ir rápido. São 9h10 e o Lidl fecha às 9h30. Para isso, Primaço, tens que escolher rápido. O que é que eu sugiro? Sim. Uma frutinha. Olha aí. Umas ameixas. Uma fruta. E comer. Olha, uma sopinha. Olha aqui só. Olha, sopa de legumes. Uma sopinha é top, mano. Até 10 euros, já. Por isso. É. 2 euros. 2. 2 já vão. Eee. Eee. Lasanha. Até é que saís, mano. Os olhos que quiseres. Isso vai direto para o peito. Treinámos bem hoje. Vai direto para o peito isso. Isto é para 2 pessoas. É para 2. Ou para uma como tu, né? Tinha pequenas, cara. Não tenho. Ah, mas é de legumes, não é? Sim. Não presta isso. Uma sopa e isso. Não sei o que põe. Não gostas do arroz de pato? Não. Tem ali o arroz de pato que até é fixe. De congelado. É isso, já. É bom? É isso. É isso? 5 pavos, já? Sim. Agora para a sobremesinha. Vai ali um bolo de bolecha, não é? Sobremesa. É um bolo de bolecha. Sobremesa. Já, já me vejo. Ah, já sabes o que é que é. Vamos a mais gelados. Está aí para ali, para os congelados. Frutas de vermelhos? Sim. Vais comer isso? Sobremesa? Não, mas oficina. Ah, estava a ver. Olha, três. Três eritos. Ainda faltam dois eros. Está de suave. Não é? E agora um sumido? Um euro que ainda tens, não é? Está para um sumo. Está de suave. É, sim. É aqui que vocês cobraram. Estou com calma. É. E eu te vou assurar a 40 centimos, irmão. Onde é? Ainda dá para umas ciclas, com sorte. É aqui, é aqui. A qual é aqui desse lado? Gravar assim com pouca gente é que é foda, irmão. O gajo não me passa a desprevenir. Está aqui, é no espéu. Onde é? Ah, espéu. Está aí. E não foste um gajo fixe? É, tem nove. Ainda tens 20 centimos. Vamos ver se ainda dá para alguma coisa ali na caixa, aqueles coisinhas. Não me cheiram, mano. 20 centimos. Não me esqueças da saca. Tens 20 centimos. Olha. Vais lá isso na mão? Leve na mão, irmão. Mas não há nada a 20 centimos, irmão. Já foste. Não, não. Já está aí fora de voto, já te disse. Pois é. Não me precisas procurar, mano. Queres ir ali buscar dois amendoins? Dois amendoins já para a 20 centimos. Olha, mas foi as compras mais rápidas de ser um pristo, irmão. Depois chegar a pegar e a andar. Vamos lá. Olha, e nem levas de oferta toalitas desinfetantes. Já viste? Não. Até levas de ofertas, irmão. Tinha daí. Tinha. É onde sempre equipado, irmão. Tu dás a diferença? Porque tiveram mais, já. Bom. Faltava aqui. 25 centimos. 25. 25. Isto tem que pensar a primeira pinta, não? Mesmo. Pegar aí a andar. Estou no espetáculo. Ainda para o mais, só tivesse que fazer cálculos, não tivesse que secar a carteira? Eu pensei, pessoal, se for ao sushi, era mais caro. Mas estava aberto, não estava? Tinhas ligado, estava aberto, já. Duas caixas são 13 euros. Eu pensei, Lidl, 10 euros dá para muita coisa. Levo aqui uma cepinha. Levo furtos vermelhos, que eu preciso. As papas abeias. Papas abeias. Aqui uma lasanha. E aqui uma cola de dois litros, irmão. Já viste? Essas cenas com 10 euros. Nem chegou a 10 euros. Não vi isso tantos e cinco, não é? 25 cento-nos faltou. Já vamo. Maravilha. Porta isso? Já estou a jantar, vamos hoje. E tenho um bocadinho de lasanha para amanhã, irmão. Se não comer hoje... Pois. Isso é para duas pessoas, não é? Essa lasanha. É. Está bom, tá? Não é para amanhã. Então sobra para amanhã, irmão. Ou seja, jantaste e te almoçaste. Assim, se um comeces a sopar sopa, ainda a comer, mas vou comer a sopa. Vamos a sopa, tens janta e tens almoço. Também tem todo ele sopa. E faz-te logo a sopa mais caro, irmão. Flex. Sopa bio. Era 3 euros. 2. A outra gostava 1 euro. Sim, sim. Era comprar bio, é isso mesmo. Mas esta tem a bróquipos também, irmão. É a R1, é a R1. É a R1. Maravilha. Ora, boas. Um rabadela, amor. O que foi? Abaste-me com rabadela de manhã no Senuca, nem foi bom. E olha, chega aqui de manhã, o boi contente. Olha, está-me preparado para acabar o tranquilo. E levei agora outra. Levei campeão, eu sei, eles há menos ganham a aposta. Ah, tu dizes logo, tá? O que é? Ele chegou aqui, ganha mais ganhado no Oprinho, o que é ele, o Snooker. E o que é? Isso foi lá para o outro primeiro. Porque é tão raro ganhar no Snooker, que vem logo a contar no idade. Que é que os passam o Oprinho, mas eu perdi muito hoje. Hoje dormi com espécie de forma. Mano, não é isso que hoje ganhava um montinho, não é isso? E sabe o que é que me aconteceu hoje ganhar? Oh, Ruben, espera aí. Também não é tão, total mau assim. Se calhar ganhava. Perder por ti, meu. Se calhar ganhava. Eu acho que até dos olhos fechados eu ganhava, meu. Se calhar ganhava. És tolo. Não fui eu. Um dia mau, em par com ele, Jesus, está a dormir, meu. Mas o que é que eu fiz de manhã? Ah. Lembro-lhe de deitar e, pá, aumente-me assim, dormiu. Agora de manhã é o contrário. Não, meu, que eu fiz de alguma coisa, meu. Eu deve ter sido igual. Eu não posso. Para perder contra ele, deve ter sido igual. Eu não posso. Eu como. Eu como contigo. Eu tenho que estar a uma barra ao monte. Não, estou a brincar. Vamos bem nisso sozinho, meu. Uma soa. Outra vez no... Ah, sim. Então, mas levas o resto e comes amanhã. Comes no quão de soa? Soa para como. É bio? Não é por ser bio, é por ser soa, papá. 100 gramas, ó. 34 colorias, mano. É sopinha de legumes, faz bem, não? Eu como metade a soa para contigo. Assim já consegues comer a fran... Ah, arrozinho. Tem uma soa para isso, tá? Combinado. E para a janta, temos aqui H3 caseiro. Viz lá, Roberto. Isto não é um H3 autêntico. Está top, mano. É H3, meu. Olha, 100 gramas de arroz, hamburguerzinho de carne de vaca magra, 2 ovos. Ó, e não leva isto ao ovo. Alguma carbonara, mano. Se tu pedires lá no H3 extra ovo, pagas 4 paus. Não, e o molho. E o molho? Com molho. É por são fit. Era o que eu ia dizer, mano. Eu nunca vi H3 como... 2 ovos e fit. Não tenho... Olha, eu vou por um extra ovo. Não sei, está bem, brinca. É com o hambúrguer é 4. O hambúrguer é 4. O hambúrguer é 4. Opa, extra ovo nem sei se está para pedir. Ah, claro que... Deve dar, mas acho que é um ouro e meio. É, peraí, um ouro e meio. Um ouro e meio compras ali e meia dúzia, mano. Não leu? Mano, está top. Não levas um temporeio para lá, dás, olha, aqueces sobe e meteu extra ovo. Extra ovo. Iiii, que me dou lata. E ela assim, olha, é uma mais um ouro e meio. Não, não, eu tenho aqui o ovo. Está aqui o ovo. Está estrelado e tudo. É só aquecer-te, faz favor. Mas é, saladinha. Um bem saladinha. Bem arroz ou batata. Onde é que tem a salada? Tem ovo mais? Eu peço salada, quando eu peço batata, eu peço salada desta. Elas têm salada lá. Mas sério. No meu vídeo, tipo, apresentar o editor... Mas qual o menu que tu pedes? Eu peço normal e digo, olha, em vez de batatas, mete-me salada. E ela manda assim um ponto sem com salada. Fala, não sabia. Ah, pois não metem no prato, bem à parte. Ah, é fixe. Mas não pagas, estás a tirar as batatas? Oh, tu sabias disso, não é? Minhas ricas batatinhas. Sabias? Não, sabia, mas não tiro, mano. Deixa a tarde. Vai ser esta a janta. E o meu primo? Olá, Zé, onde é que anda? Isto vai ser uma H3, mano. É extra. Não existe em lá... É extra queijo. É extra queijo e extra gordura. Aqui, para parar. Eu devo ser mesmo o único. Não gosto de lasanha, mano. Não gosto só de atum, mano. Nunca pudei, de atum. Não, atum eu vou fazer aí, caseira. Não. Não gostas, mano. Ah, não. É bato estranho. Queijo com um peixe. Não, mano, não. Não, acredita. Olha, acredita em mim que dá uma cabazada de carne. Mas uma cabazada autentica. Acredito cadê, meu. Porque a tua é boa da boa. Por isso é que tu acha que a gente come de atum. Eu curto boi a atum. Mano, não diga que vais num restaurante de carne. Não, só acho que ela é que era boa lasanha para ele. Era aquela com legumes. Cheia de legumes. Do líder. Aí eu trouxe a incaputar em promoção, mano. Se eu fico lá outra vez, trouxe o de canelones, mano. Se um time tão escamado, que nojo. Espinafres, mano. Escamado, não. Não, tem que vai dar ao preço mais barato. Fodeste. Lixo logo, mano. Ai, mano, que nojo. Sei sincero, espinafres. Mano, nunca comi espinafres. São margos, mano. Nunca comi espinafres. A única coisa que eu gosto assim de legumes mesmo bom é feijão verde cozido. Mas não tinha só espinafres, aquilo. É espinafres. É só espinafres. É. É. É tão verde, mano. É tão... Ah! Olha, isso foi uma vez, mano. Espero que a rapariga não vá ver o vídeo. Se vir o vídeo, olha, estou a ser sincero. Ficou a falar a ver como era um casal amigo dela. Tudo bem? Chegamos lá. Já está. Já está. Já estou a ver o que é. Já estou a ver. Tu contaste. Contei a dos nuggets. Olha, uma travessa cheia de nuggets. Porque de resto, não liguei muito. Mas agora, uma travessa cheia de nuggets, mano. Eu vou dar uma trinca. Era nuggets de brócolos, mano. O nugget por... Foi bem confuso para o meu cérebro, mano. É porque tu estás a pensar... É que tu já vais a pensar no frango. Eu já me... Dás uma trinca só verde lá dentro. E um sabor horrível, mano. Aconteceu-me com os nuggets de peixe. Pensava que era de carne. Eu... Olha, mas... São estranhos. São estranhos. Com peixe já é mau. Porque pensaste no frango e veio peixe. Mas agora brócolos, mano. E pior, douradinhos. Gostas? Aí, mano. Gosto. Por exemplo, douradinhos. Eu gosto de douradinhos. Mas há douradinhos de peixe. Isso é que já é de peixe. Sim, sim. Mas isso tudo de pescada. É uma coisa assim. Que é mesmo peixe ter aquelas partes castanhas. Eu meto aqui lá a boca. O meu amor... Por exemplo, o teu cérebro já está a pensar... Pois. Já vais a pensar numa cena. Foi como ele quando comeu a pizza com o Normand, a pensar que era grande a pizza. Era vegetariana. Com o que é vegetariano. Só um desiludo. Mudou o sabor do que é isso. Era queijo de soja, mano. Isto é muito estranho. E só legumes. Ele próprio disse. Não, não era só legumes. Tinha tudo. Ah, tinha tudo. O bacon e isso. Ele comeu. Tinha bacon e era vegan? Não. Eles enganaram-se ao meter a pizza com a piscadena, para ele também meteram o mesmo queijo na dele. Mas com a carne e isso. Sentiste logo. Mano, está muito estranho. Sim. Mano, e que nojo, mano. Fogo, mano. Como é que descobriste? Mano, estava estranho. Ele disse, espera, é o mesmo queijo que o meu. Se calhar eu... Mano, que nojo, mano. Olha, eu fico pelo meu H3 caseiro, mano. Vem para isto. Espetáculo. Espetáculo de prato. Tem proteína nisso. O que és que eu tenho? Eu vou adivinhar. Quanto é que tem de proteína? 5. Eu vou dizer calorias. Quanto é que isto tem em calorias? Diz lá, tenta adivinhar. Em calorias? Ok. 490 e qualquer coisa. Não me perdo, mano. Quanto é que pensaste de calorias? Ah, pensaste de perto, agora vai imitar. Atenção que é carne do ar. Ah, mas pode ser... Ainda pode ser, nunca. Pode ser para baixo ou para cima, não é? Não importa, mano. Não interessa, não interessa. Não digas. Olha, diz. Chiu, ele está-te a chibar. Olha aí, pá. Este gajo é um trafolho do caraças, mano. Aqui atrás vai ver o telemóvel. 450. E 300 e tal, para ele estar a fazer assim. E ele não vou perguntar porque ele já sabe. Ele estava a fazer 3. Tem que ser 390. E mesmo algo como o que era. Não nos fiz a sorte para o enganar. Pois foi. Está bom, não é? É como eu disse, 490 e tal. Quanto é queixas estão aqui? 480, é. E tu? 490? Dizeste. Eu disse 92, mas... 510. Eu sabia que era por volta disso, mano. É. Porque não tem muito arroz, nem nada, mano. Queria saber a proteína, não era? 31, porque é carne de vaca, não é frango. Isto deve ter pai muito... Só mistaste-se de um hambúrguer. Só? Um hambúrguer. Isto é mais ou menos... Por isso é que eu fiz os ovos, padre, se não há proteína. Isto tem mais ou menos aí uma 100 gramas de arroz. Não tem muito mais isso. 100 gramas. 100 gramas de arroz. Tem 500 e 10 calorias, isso? Tem 21 gramas de gordura, porque é carne de vaca e tem 2 ovos. Big Mac, mano. Que é gema. Meu rico 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 de Mac, esquece. Quanto é que tem só o Big Mac? Não, não me lixo. E tu vais comparar os valores nutricionais de um Big Mac para esta comida sólida, mano. Já estou fixo, só o Big Mac. O que é que achas que vai criar mais músculo? Ora, eu preferia isto como um hambúrguer. Ora, e isto comes daqui a 3 horas, tipo, tens fome daqui a 3 horas, comes um Big Mac daqui a 1 hora e meia, estás aí a hora. Seja sincero. Ou melhor. Sabes o que é que te apetecia agora? Não. Não diga agora. Uma pizza. Dóminos. O que engorra? E isso apetecia? Também, eu também te ame a apetecer, mas não posso. Mas ouvis com atenção, aquele hambúrguer que comemos no Parque Nascente, mano. No Parque Nascente? No Parque Nascente na Inglaterra. O Artesanal, em Lisboa. Como é que chama? Aquela zona tem o cenário. Em Lisboa. Sim, mas como é que chama? O Parque das Nações. O Parque das Nações. É, para ser. Aí, esse aí estava no top. O melhor hambúrguer do que o menino da Vida. E tivemos que comer à pressa porque estávamos atrasados. Nem o Burger King chega a... Quando fomos a Lisboa, temos que ir a Spotman. Muito bom, mano. Não te lembro, tu comeste? Não comeste. Tu estavas connosco? Foi na XL. Eu sei, era boa. Comeste também. Era boa da bomba. Mas não podiste o mesmo que connos, acho. O nosso tinha aquela cebola boa da bomba. Não, o meu também tinha cebola frita. Mano, era boa da bomba. E abriu, sabes o quê? Pisa a metro e francesinha a metro. Abriu outra vez. E a... O meu-me-dono. Aquela que eu comi sozinho. O metro de piso. E a francesinha a metro. Aquela que eu comi sozinho. Altamente. Mas é o meu-me-dono, doutor. Quando eu puder comer-se. Francesinha a metro. Em setembro. Temos que ir lá. Mas desta vez não como um metro inteiro, mano. Comemos um metro eu e tu. Chega para os dois, mano. Mano, um metro dá para mim para eu reunir para a área. É, é muita coisa. Vamos lá os dois com o meu metade e tu a outra metade. Ficámos satisfeitos. Porque as últimas fatias tive que empurrar, não? Cara, eu que fosse eu, o meu pensamento era. Eu comia isto e depois demais. E há, e há. Ele pensa muito à frente. Que adianta um grosso. Comez isto. Então tu não comas isto. Come logo o... Não, daqui a um quadro. Ficava com fome e é isso. Mas é verdade. É verdade. Uma diferença. Estás resolvido. Mano, eu não sei se... Mano, eu não sei se tudo faz-se f***, mano. Mas uma diferença do Burger King para o Mac, mano. É que o buraquinho não sentes fome passando algum tempo. Porque é mais denso, mano. Sentes que é... Não sei explicar também. Pegas um hambúrguer do Burger King e do Mac... Come uma carne. Só a carne. Tu, quando comes a carne, sentes que é carne. É outra coisa. É, é. É diferente. Esquece. Ah, espetáculo. Quantas calorias tem isso? Deixa eu ver. Esse pedaço. Ora pá. Pelo cheiro. Não, te pegaste o quê? Meia? Meia do que estava lá? Pá, pá, é umas 900. 300. Oi! 300? Olha, troca comigo então. Ah, f***. Troca comigo o prato, mano. Olha, tem carne, tem proteína também, não é? Tem queijo, proteína... Não é 500 e 20. Só isso aí, deve ter umas 900, mano. Não, não é eu, mano. Tem que saber quanto é que tem o pacote todo. Olha, chega, mano. Já deitou f***. Ó, primo, estão aí 600 calorias. É bom o cheiro de lasanha, mas o sabor não gosto. 300 calorias, mano. São 600. Ele diz, não, é 300. Mano, era na boca, comis duas vezes lasanha por dia, mano. Estavas perfeito, mano. Isto aqui é o queijo, olha, está torrado. Por isso a gordura foi toda. Só o queijo está aí também. Foi toda a gordura. Olha, usa isso nos teus wraps com queijo. Eu acabo direitinho para a grelha. Deixa a gordura ir, mano. Essa foi boa, essa teoria. São em queijo, estão em mais do que 300, mano. São em queijo. Este gajo não tem noção. Ele acredita, ele quer acreditar na mentira que diz. Ele quer acreditar. É 300, é 300, pô. Faz conta que é 300, que assim custa menos. Também o treino que eu fiz hoje me parece, assim, uma 7 mil. Faz, fazes bem. Mota, treinas todos os dias e faz 7 mil todos os dias. É, mano. Pá, treinas, mereces. Olha, vai direitinho para o peito isto. Será? É. Mas de que forma? Só que faz 10, simples. Será que... O quê? Faz 10. É formato assim sólido ou é assim mais pós-latino? Confia, mas. Vai para o peito. Está aqui alguma coisa estranha, olha. E vai para o peito. Vai, vai, vai. Vai para o piso que tem mais que tu, mano. Vai para todo lado, não está a ver. Vamos ao primário, é que te saiba bem. Vai, te saiba de certeza, feio de borda, não é? Bom apetite, também. Vamos já preparar o próximo? Uma próxima aposta? Vamos. É sempre um prazer, mano. Vais perder todas. Eu não sei quanto é que está neste momento. Agora, podemos fazer aqui uma cena aqui na piscina? Na piscina? Uma aposta? Pode ser. Quem aguenta mais tempo a esta água? Não, podemos fazer uma aposta e a consequência é ir à piscina assim de noite. Porque está fria para caralho, porque ela não está aquecida. Pode ser isso. Ela não está aquecida. O que fazia já? Um jogo de bilhar? Outra vez? Eu só me ria de fora. Já perdi dois, mano. Não quero jogar mais bilhar. Fica para uma próxima. Foi uva. Foi uva. É a grande ideia. Foi o mesmo. Perdi duas vezes hoje. Uma apetite. Obrigado, igualmente. Obrigado. E isso aí? Já como fazer? Este é o anterior? Queres que eu te diga? Como é que é? Então. O que? Mais 600? É. Não, é mais de 300. 300? Ah, então comas 600 ao todo? E isso é uma menina, mano. Quer dizer, eu comi quase as mesmas calorias e tu comeste um quilo de comida, mano. Olha que isto é um quilo. Isto é um quilo. Ah, é, 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 uma quilo é aquelas pequenitas e caralho, foda-se. Um quilo de lasanha, mano. 60 calorias, foda-se. Isso aí vai se sepai tudo. Como é que eu vou contar as macras, foda-se? Então vai reduzindo como um prato desse. Então quer dizer, eu conto como um prato desse, está a comer para aí 200 calorias. Não, é 100. Isto aqui é para 100. O que é que vais comer, seu remete? A vineta. Hã? O que é isso? Isso é gelado, é um doce. É gelado de chocolate? Então. Vianeta, é bonilha e chocolate. Mas é de chocolate. E ainda vais comer farturas, não vais? Vais comer farturas também? Vais comer uma fartura? Souber. Souber. E ele olhou a garra e vai vir só. Souber. Eu como pouco. Não é difícil. Não, é todo um lixo, mano. Eu vou ver. Está lindo. Tem umas 1500. Olha. 1500. Não façam uns cálculos, que eu sei que vocês são rapos com matemática. Deixem ele pensar. Primo. Um quilo. Quantas gramas são? Luís, como sabes isso, mano? Não. São 1000. Pronto. 1000 gramas, certo? Agora faz os cálculos comigo. 100 gramas disso tem 170 calorias. Como é que faz? Esta é a conta mais complicada. Pronto. Não, faz como fosse 200. Faz como fosse 200. Não. Faz 1000. Agora os 70. É 1600. 70 mais dois zeros. Como é que tu comeia, tinhas 300. A gordura foi toda para lá direto, mano. 1700, mano. Aí ele olha para ela. Ele já nem come. Ele já nem come. Não vais comer o gelado e a fartura? Mas tu para o que comes nem estás mal todo, mano. Pois não, mano. Olha, mas eu não tenho que comer assim, grande coisa. Tens que dar graças. Não importa. Mas as vezes que te comes, se fosse eu comer, eu engordava o fácil, mano. É-se que acredito. Tens que dar graças a Deus, mano. Eu quando faço, por exemplo, noites ou tardes, é tudo sandras. É baseado de sandras. Eu se comei só o sandras, estava fodido. Engordava, mano. Não, não. Claro que engorda. Como é de sandras. Como é de sandras com o que? Piz e fiambe. Tens que dar graças a Deus, mano. Faz-te bem suado, mano. Nasces num barcelouro. Mas, ó, não está muito bom. Pois, é isso que eu estou a dizer. Nem estás mal de todo. É isso que eu estou a dizer. Vem solta. Vamos lá. Mais 1700 calorias, não é? Não, ainda faltam geladas para todas. Passa. Dá para isto aqui. Parece pormenor aqui. E aqui. Para isto. Isso é uma obra de arte, mano. Está bom. Isso é uma obra de arte, isso, mano? Já viste? Esses detalhes. Details. Olha, faz um story. Há gente que faz assim um... Tira uma foto. Tem um anel. E mete details. Faz os details com isto. Até merece uma foto, mano. Obrigado. Obrigado. É na boa, mano. Eu estou habituado a cagarzinho nas conversas. Tranquilo, mano. Faz o gado. Tu podes. Prontos. Agora, nessa foto, escreves details. Detalhes. Escreve detalhes. Escreve os detalhes aqui do bolário para isto. Pessoal, curta-me só os detalhes aqui no bolário. Não tenho a roda. Aquelas cenas assim redondinhas. Para que essas mamileirices todas podes simplesmente... É para comer, mano. Podia ser um quadrado reto, não é? Ah, mano. Não, óbvio. Não vai cair isso. Não vai cair. Não vai cair. Não fica muito triste. Vai cair a tua. Não, mas ser sincero. Comia, não é boa, mano. Não é boa, mano. Caraca, cara. Não queres? Por quê? Não quer. Não posso. Mas está a mandar boa vontade. Principalmente quando se come aquela parte do meio com o chocolate misteladíssimo. Aqui, ó. Espera. Tu faz assim, olha, queres ver, olha, faz assim. Deitas o bolinho, bolinho. Mete o dedo, que eu não vou meter o dedo aí. Mete o dedo, empurra, empurra. Na ponta, em cima. Isso, empurra. Esta é o busto. Empurra, isso. Agora, olha, me senta assim. Já estragou o bolo todo? Como esta parte aqui, assim. Mano, sabe-me bem, mano. Sentes aqueles quatro que... Isso, isso, está a mandar a mesma vontade de comer, estou a falar sério, mano. Não posso, mano, mas é mesmo bom. Por acaso, está a mandar de ser boa, é boa. Mano, é a 7000. É, é... Daqui a nada é todos os dias, chum. Já poste um cheat de semana, isso, mano. Tudo. Cheat week. Um quilo de lasanha, mais um bolo. E não, mas como é uma fartura. Lasanha toda, tem um quilo. Ah, ei, até se ouviu aqui, de certeza. Não vi isso, não se ouviu mesmo. A trincar, assim. Isso é a minha parte. A croque, rocóns. Em Paris, diz que rocóns, não é? De este lado, sabe? Isto tem quantas calorias? Obrigado. Isso, não interessa, mano. Pode ter 300, 200. Mas também não interessa muito. Mas também não interessa muito. Estou comendo já, mano. Não. Vamos lá. É a minha. Queres uma? Quero. Estás a falar sério? Eu comia. Manda mensagem hoje em mim a dizer, não me das uma. É da Gêmea isso? É. Esta é a minha. Queres metade? Ah, sério? Que deu a Gêmea? Sim, queres metade? Arrejas metade. Arranjo. Olha, chega aí, Ruben. Mano, foi bonita, mano. Kinder Bueno, para isto. Olha o aspecto, olha. Eu vou-te cortar para ti. Estás a ver? É isto que eu passo, cabalo? Esta é a cabecinha. Estás a ver? O que é que dá a comer um quilo de lasanha? Qual é que esta cabecinha é muito forte? Senão já tinha-me perdido. Estás a ver? O que é que fazes comer tanta calorias? Acê, entre que eu estou querendo. Foste tu, amorcão. É, se fosse ele, virava-te para mim, mano. Acho que foi horror. Estás todo aberto e não admites, mano. Ainda culpas os outros. Ora, aí vem. Aí vem. Aí vem ele. A verdadeira. Xau. Ora, com um pedacinho aqui da... Espetáculo! Parece aqueles ars dos carrocês. X-x-x-x. Deixa eu chegar para isto, mano. Ah. Tão boa. Agora, aqui... Os macacos. Vocês são os macacos, mano. Agora a chocolate. São felizes. Olha para isto aqui, ó. X-x. Merda-vilha, mano. Receba bem, mano. Sabe o que eu tenho a dizer? Top. A ambos os macacos. Isso aí são segundos de prazer. E o físico, bom e saudável, podem ser meses de prazer, mano. Olhares ao espelho e gostares de ver. E há-nos de trabalho. Não interessa? Vai buscar gelado, mano. Compa, né? Hum, hum, hum. Esta será, então, a minha última refeição. Olhem só o preço prato. Notinha. Ó. Um espetado. 300 gramas de claras de ovo, um ovo inteiro e 20 gramas de manteiga de amendoim. Temos um total de 332 calorias. 43 gramas de proteína, 16 gramas de gordura e praticamente 0 gramas de hidratos. Tenho 4 gramas de hidratos por causa da manteiga de amendoim. E esta será, então, a minha última refeição. Finalizamos o dia bem baixo em calorias, 1860. Proteína, 160, a minha meta era 200, mas pronto, 160. Hidratos, passámos um bocadinho, 170, a minha meta era 150. E a gordura, estamos bem. Estamos ali com 62 gramas. Basicamente, porque eu comia menos proteína, comia em hidratos. Não é isso que me vai estragar o cut, obviamente, mas em termos de calorias, estamos bem. 1860 calorias. Para quem fez um cardio de 45 minutos em junho e para quem treinou como treinou, é muito baixo. Estou mesmo a dar tudo, agora nesta fase final. Não sou gajo de usar casaína. Há quem não usa casaína como fonte de proteína agora para ir dormir, não é? Eu prefiro mil vezes, assim, uns albinos com manteiga de amendoim. Faz o mesmo efeito. Temos a proteína, temos a gordura para atrasar a digestão. Então, fica aí a dica. Para quem nunca comeu os mexidos com manteiga de amendoim, pode parecer estranho, mas ó. É um espetáculo mesmo. E depois daquela última refeição, está na hora de irmos dormir, maltinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu hoje testei uma coisa diferente, que é fazer vídeos mais curtinhos e deu para gravar 3 vídeos. Vocês viram basicamente um dia meu em 3 vídeos diferentes, mas por isso é que eles saíram um dia sim, um dia não, também, percebem? Por isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeos. São vídeos, assim, mais curto. Aproveitei para gravar um vídeo, assim, mais informativo na parte do treino. Nem digo informativo, mas assim, um vídeo sem muita edição, estão a ver? Só do treino em si, uma coisa assim mais crua, assim, muita edição, estão a ver? E também, obviamente, com algumas partes informativas. Porque se fosse num daily blog inteiro, se fosse num vídeo só, a parte do treino iria ser uma cinemática, timelapse, como vocês estão habituados a ver. Então, assim, deu para fazer uma coisa mais específica, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou ver o feedback nestes 3 vídeos, digamos assim. Digam-me o que vocês acharam de eu dividir, por exemplo, a gravar durante o dia inteiro e depois dividir isso em 3 ou 4 vídeos. Assim consigo trazer mais conteúdo e não é tão secante para vocês, diria eu. Não sei. Eu sei que há muita malta que gosta dos vlogs à brumota, que há aqueles vlogs de 30 minutos. Mas eu sinto-me melhor a gravar assim e a dividir os vídeos, porque assim não tenho que me preocupar com... Ih, será que já gravei muito? Pá, não querido que o vlog tivesse uma hora, percebem? Às vezes não dá para dividir muito bem. Imaginem um vlog de 35 minutos ou de 40, tenho que ir dividir em 2 a 20 e às vezes não fica grande coisa. Então, este tipo de vídeos é fixe, porque não por isso preocupar. Vou gravando. Se der 3 vídeos dá, se der 4 vídeos dá e publico com mais frequência, estão a perceber? Pá, não sei. Vocês deixem o vosso feedback, o que vocês acharam. Mas pronto, basicamente eu pedi a vocês verem um bocadinho da minha dieta, né? Estou bastante restrito agora, nesta última fase e tem que ser, porque o meu corpo é uma luta contra o meu corpo, maltinho. Já vos disse hoje de manhã. Hoje de manhã. Prontos, há 2 vídeos atrás. É uma luta. A minha genética não favorece. Pá, eu faço o meu melhor. Vocês veem. Malta comeu porcaria já à minha volta. Pá, eu tenho que aguentar e é sequer. Vou dar o meu melhor. Vou acabar o projeto. Consciência tranquila. Sei que dei o meu máximo, não é? De onde possíveis. E pronto, maltinha. Este foi então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele grande aviso para azul. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Já ative o sininho para receber as notificações. Chega no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch. E vemos-nos numa próxima para mais um vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau.